Estamos começando a nossa live Conectando Memórias. Eu sou a Tati Brasil e ficaremos juntos aqui ao longo do feriado, das nove às cinco da tarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É hora do recomeço. Recomece a caminhar. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem. Ai, Jesus, que me toque e me cura. Você sabe que eu tive Covid e voltar a cantar pra mim é um grande desafio. E a minha volta a cantar depois de ter 25% de cada pulmão tomado. Para, sinta um pouco, se aquieta, tudo tem o seu tempo. Nesse mundo tão louco, onde o ar é escasso. Tudo que eu mais preciso é poder respirar. Viver é evoluir e ao deixar de existir, até morrer é mudar. O destino de um só, feito eu perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. Sou caipira, pira, pora, nossa senhora de aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora, nossa senhora de aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O destino da minha vida.